Vocês podem ver como esperar, só vou botar aqui pra gravar? Começou a gravar. Vocês podem usar o livro, tá? Pessoal de casa pode usar, pessoal aqui da sala também. E vocês vão responder, ó, tem que fazer silêncio, hein? E vocês vão responder o que a tia vai perguntar, tá? Quero ver quem aprendeu aí as lições 1 e 2, ok? Vamos lá. Ah, posso fazer a primeira pergunta? Ah, olha só. A Gabi perguntou assim, tia, tá em que página? Eu não vou dizer a página, não. Eu só vou dizer pra vocês que está ou na unidade 1 ou na unidade 2. Pode procurar à vontade, tá? Pode procurar à vontade. Não, eu tenho que fazer a primeira pergunta, hein? Primeira pergunta. Vamos lá. Como nós, ó, como nós perguntamos o nome de alguém? Que pergunta nós fazemos quando nós queremos saber o nome de alguém? Qual o seu primeiro nome? Qual o seu primeiro nome? Qual o seu primeiro nome? Pode ser. Qual o seu primeiro nome? Olha, o pessoal de casa já respondeu, já estão arrasando, hein? Cadê vocês aqui na sala? Vou perguntar de novo para o pessoal aqui da sala, hein? Como nós perguntamos, como nós perguntamos quando nós queremos saber o nome de alguém? Eu não conheço a pessoa e eu quero perguntar o nome dela. Qual é a pergunta que nós fazemos? Olha no livro, gente. Vou dar uma dica. Está na primeira unidade. Lá na página 10. Bom dia, gatinha. Já dei a dica, hein? E é, a tia falou bom dia. Boa tarde. É good afternoon já. Não é nada de good morning. Good morning já foi. Ninguém da sala conseguiu responder essa pergunta? What's your name? Ou what's your first name? Aê! Muito bom. Segunda pergunta. Vamos ver quem está atento. Quando nós queremos perguntar como é o sobrenome da pessoa, o último nome da pessoa, Como nós perguntamos? What's your last name? Agora foi o pessoal da sala aqui que respondeu mais rápido. Muito bom. Agora, eu quero ver quem sabe, como nós perguntamos, como se soletra o nome? Como você escreveu o primeiro nome? Como você escreveu o primeiro nome? Como você escreveu o primeiro nome? Aê! Muito bom. Gostei, hein? Gostei. Bom, agora, quando acordamos e estamos em casa ou encontramos alguém no período da manhã, O que que nós desejamos a essa pessoa? Good morning! O pessoal da sala aqui já recebeu. Good morning! Good morning! Então, good morning significa bom? Bom dia! E quando nós encontramos a pessoa à tarde? Já... Quando nós encontramos a pessoa à tarde, o que que nós dizemos? O que que nós desejamos? Pessoas educadas, como nós falamos, boa tarde em inglês? Good evening! Good evening é boa noite! E a tarde? Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! Isso! Que lindo, gente! Pessoal de casa tá a razão também, pessoal aqui da sala. Agora já anoiteceu. Nós estamos chegando na casa de alguém, ou estamos voltando pra nossa casa à noite. E desejamos uma boa noite às pessoas. Como nós falamos? Good evening! Good evening! Good evening! Good evening! Ah! Agora, a gente tá se despedindo de alguém. Por exemplo, a gente tá indo dormir, a gente vai falar boa noite pra nossa mamãe, pro nosso papai, pra gente ir pro nosso quarto dormir. A gente vai se despedir, a gente vai dormir. Aí a gente deseja o quê? Como é que é esse boa noite? Good night! Good night! Esse é o good night! O good evening é quando a gente tá chegando. Lembra do livro que tem a foto lá na página 12? A mamãe chegando do trabalho, à noite, e isso. Aí ela tá chegando do trabalho, e tá o papai e o filho brincando. E ela chega e deseja boa noite. Mas só que ela fala assim, good evening. Essa página mesmo, Valentina. Aí, quando ela tá colocando o menino pra dormir, o filho, ela também se despede e deseja boa noite. Só que ela não fala mais good evening, porque ela não tá chegando à noite. Ela tá se despedindo. Então, ela fala o quê? Ó! Good night! É, o menininho. Aham, good night. Ah, é verdade! É o menino que tá se despedindo da mamãe pra dormir. Verdade, Gabi? Ok, ok. Como nós perguntamos como a pessoa está? Quando a gente quer saber como a pessoa está, como nós perguntamos? Como? How are you? How are you? How are you? Isso aí! Como você vai? Como você está? Isso aí, gente! Muito bom! Como que a gente responde que a gente está bem? Eu estou bem. Ah, a Gabi falou... Aqui, certinho. Pessoal de casa. A Amy, pode ser. A Amy, ok. E pode ser também. I'm fine. Eu estou bem. Gente, e quando alguém pergunta como a gente está, e a gente não está muito bem, a gente está meio enjoado, meio tristinho. I'm sad. Estou triste. I'm sad. I'm sad. Estou triste. E quando a gente está mais ou menos, gente? Estou mais ou menos. Sou, sou. Estou... Aham. Ai, sou, sou. Sou, sou. Ok, gente. Se vocês fizerem a provinha desse jeito, lá do dia 10 de maio, vocês vão arrasar. Vai ser um sucesso. Vai ser... Vai. Vai. Boa pergunta. Algumas questões, vocês vão ter que escrever. Oi, fala para a tia. Sabia que se tiver aula de inglês, eu não vou... Se tiver aula de inglês, eu não vou voltar para o inglês, porque eu vou para a Fortaleza, talvez. Ah. Ué, mas aí você pega a sua prova aqui antes. Ah. É. Conversa com a tia Beth, vê se você pode adiantar a sua prova ou fazer depois. Conversa com a tia Beth. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Agora, eu quero saber... Olha, boa pergunta. É Yasmin, não é? É Yasmin, não é? Não. Ah, é Yasmin, é ela. Você... Vitória, Vitória. Olha, Vitória fez uma pergunta aqui na sala assim. Professora, nós vamos ter que escrever na prova? Sim. Igual vocês escreveram no livro. Mesma coisa do dever do livro. Bom, agora, eu quero saber como nós falamos os nomes dos membros da família. Já dei uma dica de onde está, hein? Os membros da família. Family members. Ok. Lá na página 19. Page 19. Olha, os membros da família estão lá na página 19. Os family members. Ok? Vamos lá. Quem aí consegue me dizer como nós falamos avô em inglês ou vovô? Grandfather. Grandfather. E a nossa vovó? Grandmother. 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 Ok. E nós somos o quê do vovô e da vovó? Neto. Isso. Os meninos são o quê? Os netos... Os netos... Grandson. Grandson. Os netos são Grandson. E as netas? Granddora. 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 Ok. Como nós falamos? Papai em inglês. Granddora. 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 E mamãe? Granddora. Granddora. Nós somos o quê? Do nosso papai e da nossa mamãe. Os meninos... Os meninos são... Son. 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 E as meninas são... Granddora. Granddora. Os meninos são filhos e as meninas são filhas. Agora, gente... Como nós falamos... Tio em inglês. Tio. Granddora. Uncle. Ok. Excelente. Uncle. Pessoal, vamos participar. E como nós falamos tia? Out. Out. É. É. Excelente. A tia. Nós somos o quê? Do nosso tio e da nossa tia. Os meninos... Os meninos são o quê? Néfi. Néfi. Os meninos são néfi. 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 E as meninas são o quê? Néfi. 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 Sobrinha. Ok. Gente, quando a gente tem tio e tia, quando a gente tem uncle and auntie, tio e tia, e quando eles têm filhos, os filhos dos nossos tios, são o quê da gente? Nossos... 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 Nossos primos. In inglês. In inglês. In inglês. São nossos... Cousins. 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 Excelente. São nossos cousins. Nossos primos. Olha, lembrando que primo é cousin e prima é a mesma coisa. Cousin também. Ok, pessoal. Agora eu vou fazer outra pergunta, hein? Outra pergunta. Como nós falamos... Nós. Que pronome nós usamos lá de nós? Nós. Já falaram aqui na sala. Já estou lá na página 21, hein? Que palavrinha nós usamos para falar de nós? Nós. Nós em inglês. Já estou lá na página 21. Pessoal de casa conseguiu achar? Como nós usamos... Que palavrinha nós usamos? E um, não. É outra. É outra. Nós. Nós. Ui. Ui. Quem falou? Ui. 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 Que palavrinha nós usamos? Para você ou vocês? A teacher está lá na página 21, hein? Ui. 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 Valentina falou. Matheus. Mais alguém quer falar para a teacher? Ui. Isso aí. Ui. 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 Ok, muito bom. Agora, como nós falamos, a palavrinha que nós usamos para falar, eles ou elas? Tem. Valentina já falou. Isso aí. Mais alguém quer falar com a teacher? Tem. Tem. Isso, Eric. Mais alguém? Good afternoon. Good afternoon. Tem. Ei, ótimo. Acertou, acertaram. Parabéns. Eles ou elas? Para falar sobre eles ou elas, nós usamos essa palavrinha pequenininha aí que nós chamamos de pronome. É o dei. Excelente, gente. Excelente. Excelente. Agora, a teacher vai pedir para vocês virarem na página 22. Page 22. Vou fazer uma pergunta, hein? Posso perguntar? Todo mundo junto com a teacher? Ok. Quando eu quero saber quem é alguém, eu não sei quem é aquela pessoa, e eu quero perguntar assim, ó. Quem é ela? Quem sabe me dizer como nós falamos essa frase? Who is quase? Who is quase? É a primeira foto da menininha de blusa rosa fazendo a pergunta. Who is? Who is she? Who is she? Mas alguém quer falar com a teacher? Quem é ela? Como nós falamos em inglês, quem é ela? Vamos lá? Who is she? Who is she? Who is she? Vamos repetir? Who? Who is she? Who is she? Okay. Excelente. Isso aí. A teacher quer ver todo mundo tentando, tá? Tem que abrir o microfone. Agora pode, que a tia está perguntando. E vamos tentar falar. Who is she? Who is she? Who is she? Excelente. Isso aí. Who is she? Agora, eu quero perguntar assim, ó. Quem são eles? Eles ou elas? Quem são eles ou elas? É o menininho que está perguntando para o vovô. Who is she? Matheus já falou de lá, hein? Who is she? Who is she? O menininho, olha na foto de baixo. O netinho perguntando para o vovô. Quem são eles? Como nós perguntamos. Quem são eles? Who are they? Who are they? Who are they? Who are they? Cadê seu irmão? Ah, tá. Olá. Who are they? Quem são eles ou elas? Mas alguém quer falar com a teacher sobre quem são eles? Mas alguém? Who are they? Who are they? Mas alguém quer tentar? Só Matheus? Oi. Who are they? Who are they, Valentina? Arrasou. Mas alguém de casa quer tentar falar quem são eles ou elas? Quem são eles? Como nós falamos isso? Oi? Who? Who are they? Ok. Gente, olha. Vai ser um sucesso essa prova de vocês. Todo mundo vai arrasar. Arrasar. Olha, deixa a tia falar com vocês. A provinha de vocês vai ser lá no dia 10 de maio. A tia Bete já mandou o calendário lá no grupo, tá? Dos responsáveis e dos professores. E agora a gente vai estudar. Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar, pode tia. A tia Bete já mandou o calendário lá no grupo, tá? Pode falar, 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 pode falar. Já vai dar para saber, né? A gente vai ter dever de casa? Vai, claro. Agora. Vamos começar o dever de casa agora. Deixa a tia falar com vocês. Todo mundo pegando o caderno. Caderno de inglês. English notebook. Notebook é caderno. Aham. Valentina, seu caderno de unicórnio. Que lindo. Obrigada, tia. Fala assim, Valentina. Thank you. Thank you. Isso aí. Notebook. Todo mundo pegando caderno de inglês. Vamos lá. Quem não trouxe o caderno? Não tem problema. Me avisa aí. Vou ver se a tia Amanda... Oi, boa tarde. Vou ver se a tia Amanda... É... Pega uma folha, arruma uma folha para vocês. Só um minutinho. Para vocês conseguirem fazer, tá? É só... É só... Pode. Isso que eu ia falar, hein? Enche lá. Não, não, não. Está vazia? Dá para ele encher. Depois você não vai não, hein? Seu irmão está pedindo para encher para você? É. É. É, se ele não quer, não insiste. Gente, falem para a teacher, o pessoal de casa, se vocês estão conseguindo ver a folha. Sim. Ela está branca. Isso aí. Está branca por enquanto. Que a teacher vai começar a botar aqui um dever para vocês agora. Deixa a tia botar uma letrinha aqui. Tia. Que seja mais fácil. Oi, pode... Nessa atividade de casa, vai ter... Vai ter folhinho? Não. Vai ter o quê? Vai ter folhinho? Vai ter o quê? A tia não conseguiu entender. Fala por favor, Júlio. Vai ter folhinho? Não. A tia não entendeu ainda. Vai ter folhinho? Minha. Ah, ó. Hoje não. Hoje a gente vai... Vocês vão copiar. Sabe por quê? Vocês precisam copiar alguns nomes. Tem que treinar um pouquinho. Ó, vamos lá, gente. Vamos botar o cabeçalho. Tá? Hoje é dia 26, 26º dia do mês de abril. Já ia falar fevereiro. Ok? É, eu ia falar fevereiro, Amália. Fevereiro, agora é fevereiro, né? É, já foi, já. Pode pular uma linhazinha. Olha. Bota um xizinho. Bota um xizinho pra vocês? Tá. Então tá. Deixa a tia falar uma coisa. Deixa a primeira folha do caderno em branco, tá? Assim? Vocês usam xiz? Mas, gente, dá pra entender que tem que pular a linha? Assim que vocês botam? Sim. Ah, então eu vou botar como vocês estão acostumados. Pode deixar. Ok. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Gente, quem tá sem caderno? Fala com a tia. Quem esqueceu o caderno? Levanta a mão. São quantos? Um. Você também? Levanta a mãozinha pra mim, por favor. São dois. Você me faz um favor? Você? Pede ali a tia Amanda se tem folhinha pra pegar pra vocês aqui. Se a tia pode pegar a folhinha. Pode ir lá. Você pergunta a tia Amanda pra mim? Você quer ir lá? Você quer? Pergunta lá pra tia Amanda. Tia Amanda tá aqui, ó. Pode. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Tia Amanda tá aqui, ó. No corredor. Vê se ela tá aqui, ó. No corredor, assim, ó. Oi. É, Tia Amanda tá aqui no corredor. Se não achar, me chama. Tia Amanda? Entendi. Tia, você pode voltar? Posso o quê? Subir? Sim. Posso. Já vou subir agora. Só um pouquinho que a tia vai subir, tá? Deixa a tia subir um pouquinho. Calma aí que eu já vou subir. Quem tá pedindo pra subir? Não, vai uma só. Vai uma só. Vai uma só. A tia vai lá em cima de novo. É só pra vocês escreverem alguns nomes, tá? Que a tia... Todos os nomes dos membros da família são muito importantes. Mas vamos treinar. Vamos treinar alguns aqui. Vou lá em cima agora. Vou voltar lá agora. Eu só vou terminar aqui, que aí a tia volta pra vocês com calma. Aí vocês vão copiar com calma, tá? Ok. A tia vai voltar lá pra quem tá começando. Aí? Aí eu come... Pode. Obrigada, tia. Eu precisei também. Ok. De nada. Quando vocês terminarem, quando for pra... Puder descer, me avisa, tá? Pra tia descer, tá bom? Descer? Espera. Bom, todo mundo quer que desça já? Ah, tá. Então, ó. Vamos ter... Vamos ter só um pouquinho de paciência, tá? Com os colegas que estão copiando também. Ok? Fica todo mundo junto. A tia quer que vocês treinem alguns nomes, tá? Ah, tia, tipo de familiares? Aham. São nomes de membros da família. Aí, ó. Olha, posso descer a data? Pelo menos a data? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah lá, já apareceram outras palavras. Ó, tia, você tá no um. Já tá no um? Então, eu posso descer a palavra... Ah, não. Eu vou esperar só um minutinho que tem duas amigas que vão começar agora. A tia vai esperar por elas também, claro. Vamos ter só um pouquinho de paciência. Vamos lá. O tia, diminui que vai dar tudo pra ver. É, mas se eu diminuir, vocês não conseguem ver direito. A letra fica muito pequenininha. Eu pensei... Eu realmente até pensei em diminuir. Mas vamos lá. Ó, ó. Quem já tá na letra C, faz logo a A e a B. Como é avô em inglês? Olha lá, escreva os nomes em inglês. Quem já tá na letra C, começa a fazer. Enquanto a... Sim? Como é avô em inglês? Hum... O pessoal acabou de me responder na revisão que a teacher fez aqui. Tia, eu não posso falar. Pode? Tia, eu não posso falar. Tia, eu não posso falar. Tia, eu não posso falar. Só não pode falar no dia da prova. Hoje é revisão. Revisão é pra gente... Ó, como o próprio nome diz. É pra rever... Ó. Revisão. Oi? Não, é pra você botar... Gente, olha só. A tia perguntou pra vocês. Como nós falamos avô em inglês? Pode falar. Grand? Grandfather. Grandfather. Vocês vão vir aqui do lado, gente, e escrever. Grandfather. Gente, é pra olhar do livro. O dia... Isso aí. O dia de olhar é hoje, pra estudar. Pra ver como é que se escreve as palavrinhas. Pegar o caderno? O livro. O livro, pode. Você falou caderno, não. O livro. Menina, acho que estão começando agora. Aqui, tia, pode descer já a data? Não, tia, já vou botar no avô. Ah, tá. É. Vamos, então, aí, arrasar. Vamos lá. É, meninas que começaram agora. Meninas, posso descer essa palavrinha aqui, revisão? Ah, já tá no número um? Você também tá no... Ah, tá. Peraí, gente. Tem uma amiga aqui que tá terminando já de fazer o revisão. Aí a tia vai descer, tá? Oi, tia. É pra botar a mão. É pra botar a mão. Oi, Gabi. É pra botar a mão. Aqui, não. É pra botar só o que a tia tá pedindo. A tia tá pedindo quem aqui só? O avô. O avô. O avô. O avô. Aqui, mãe. Aqui, irmão. Agora, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. É pra estudar todos os... Já copiou a revisão? Não. Não, gente. Só essa palavra aqui, revisão. Já copiaram? Copiou a palavra revisão? Bom, vou descer. Irmão? Cadê o livro? Então, olha o irmão lá. Vê lá como é que escreve irmão. E não, não tem irmão. Só tem pai e mãe. Olha, irmão, eu vou botar aqui pra vocês, ó. Como vocês acham que é irmão, ó? Mas sabe escrever? Olha lá, ó. Pode escrever. Hoje eu me lembro aí. Pode ser brother ou... É, brother ou irmão. Olha lá. Mas também pode falar... Eu me lembro que era brother. É isso aí. A tia botou lá. Porque naquele dia você mandou um devizinho que tava lá. Foi, sim. Isso aí. Aqui tem, ó. Irmão e irmã. Isso aí. A tia vai colar aqui a folhinha de vocês ainda. Oi? Oi, tia. A letra B? Mãe? Oi. Oi, pode falar. Oi, a tia tá ouvindo. É... É... Eu não consegui falar... Se eu não consegui escrever... Se eu não consegui escrever... O THR do... É, pode escrever só pro... É. Mais ou menos, né? Parece. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Gente, a galera aqui já tá acabando o dever. Vitória já acabou. O THR tem a letra E? Tem. Ó, posso descer o número 1? Tá, então tá. Não, Tia, eu tô na letra B. Não, não. Não, não. Espera aí, Vitória. A tia vai corrigir ainda. Calma, gente. Vocês estão no número 1 ainda? Querem saber até que letra vai? Que curiosidade. Vamos lá. Vamos caprichar. Ó, o caderno de Vitória tá super caprichado. A letrinha dela tá uma graça. Escreveu os nomes todos certinhos. Se tiver que escrever na prova, vai acertar. Vai lembrar. Vai lembrar, sim. Claro que vai lembrar. A ser irmão. Aí a tia, pra quem não tem aquele dever do começo do ano, que a tia botou... Aí a tia botou aqui, brother. E a tia, quando eu vou lá, eu vou não encerrar. É. Número 1 ainda? Será que você tá acabando já? Então tá, então adianta aí. Vamos lá, que a tia vai corrigir hoje esse aqui. Tia, eu tô na C. Aí, tá vendo? Isso aí, tá ótimo. Não, não é pra casa não, é pra agora. É, o dever de... Se a gente fizer esse aqui, vamos terminar aqui hoje, né? O dever de casa é importante. O dever de casa é pra ir muito antes. Vamos lá, gente. Quem já copiou, vamos fazendo. Caraca! Peraí. Vem, Gabi, faltou o tracinho do T e o R aqui. Aqui também faltou o R da mamãe, o R do irmão, tracinho do T. Mas tá lindo, Gabi. Esquece. Esquece. Ah, meu pai de céu. Arrasou, Gabi. Só bota as letrinhas que estão faltando, tá? Já posso descer o número 1? Não, a tia tá ainda na série de escrever aqui. Não, eu sei. A tia vai descer só isso aqui, ó. Quer ver? Só o número 1 aqui, ó. Isso aqui, ó. Já vou deixar na letra A. Aí já tá aparecendo. Tem alguém lá em cima ainda? Fala com a tia. Tem alguém lá em cima? Eu já escrevi o bota e eu já... Ah, vocês já estão acabando. Ok. É pra fazer. Pega o livro na página 19 e faz. Não deixa de fazer. Não é só pra copiar. É pra pegar o livro, olhar como se a gente... Como escreve direitinho, as letrinhas, tá? A gente já tá estudando pra prova. Cadê o seu livro? Vai na página 19. Lá embaixo, Primo e Prima. Mostra aqui pra Tietchan o livro que eu te mostro. Quer tentar achar ou quer me mostrar? Quer tentar achar sozinho ou é o que você quer me mostrar? Cadê o Primo aí? Primo e Prima. É a mesma coisa. Primo e Prima. Ah, tia, só tem menina, não tem menino. É, aí na foto tem uma Prima. Mas Primo e Prima é a mesma coisa. Por isso que a tia botou aqui. Oi. Oi? Ah, que já tava feita, né? Por que que cê pulou essa página toda? É, não, faz o seguinte, não tem problema não. Faz aqui mesmo, pode deixar. Deu tudo aqui, né? Então termina aqui. Bota o chapéuzinho da palavra em inglês, ó. Centro circunflexo no E. Pode fazer aí mesmo. O que eu tava percebendo na página de dezenove, que é dezenove, que a menina tá mentando mais a foto dela. Pra fazer. Gostei do capricho, hein? Já fez aqui. Muito bom. Ei, tia, eu tô vendo aqui uma menina que ela não tá na Dora, ela não tá aumentando mais? Tá aumentando? É, deixa eu te mostrar. Acho que não, hein? Deixa eu te mostrar. Tem que esperar só um pouquinho. Gente, o pessoal de casa tá acabando? O pessoal aqui da sala já tá acabando. A tia quer começar a corrigir. A tia pode corrigir? Eu já tô, eu já tô dormindo. Já tá fazendo, já? Aham. Já fez, Yasmin? Isso aí, traz aqui pra tia ver. Não, é aqui, acaba aqui na letra E. Só isso. É, isso aí. Grandfather, mother. Ó, ah, é. Yasmin, que letrinha linda, hein? Adorei, parabéns. O que é a foto? 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 Ah, entendi. Ó, parabéns. A letra tá uma beleza. Oi? 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 Minha, já acabei. Ah, tá. Então segura aí. Oi, fala. Não trouxe caderno? Ah, porque você não tá usando caderno, tá falando... Mas pode ter problema não, faz do seu jeitinho. A folha não me ligou. Aqui, a menina. Pode, Yasmin. Show. Não? Ó, vou começar a corrigir, hein? É, não, eu vou botar aqui, vocês vão corrigindo. Gente, como nós... Como nós... Então vai. Como nós escrevemos avô? Grandfather. Ah lá, ó. Cada um corrigindo o seu caderno. Ah lá, tá certo? Olha no quadro. Sim, tá certo. Aham. Grandfather. Como nós escrevemos? Mãe. Minha, já acabei. Tá bom, amore. Corrige agora. Vê se... Ó, quero ver quem vai corrigir pra mim agora. Você tá certo ou se tá errado? A palavra mãe. Mother. Tá certo? Tá certo, tia. Ok. Deixa só ver no meu livro aqui. Vê no livro. Tem que mexer no livro, hein? Aqui temos irmão, que é brother. E primo, ó. Primo ou prima? Tá certo. Tá certo. Como que é primo ou prima? Assim, ó. Vê se eu vou escrever certo. Anclo. Não, não. Primeiro é o primo. Ou prima. Tá certo? Primo ou prima? Cousin? Tia. Ah, e agora? Tia. A tia. Como é que a gente escreve? Tia. Tia. Ente. Assim? Assim? Eu acho que tem uma letrinha aqui, não tem? Não, tia. Não tem, não. Só o T mesmo. É? Para aqui? Sim. Ah, ok. Gente. Excelente. Gente, eu vou te mostrar, menina, que eu tava... Peraí, deixa eu ir aí. Peraí, deixa a tia ir pra ir. Vai, cadê? Me mostra. Que tá aumentando? Ah, deixa eu ver. Ah, é porque na primeira foto, tá aparecendo ela só até um pedacinho do braço. Ela tá aumentando, que parece que ela tá crescendo na foto, né? É verdade mesmo. Na última foto dela já aparece os dois bracinhos completos, né? É, agora eu entendi o que você quis dizer. É verdade mesmo. Gente, agora eu posso botar... Hã? Só uma palavrinha aqui embaixo, ó. Dá pra todo mundo... Você vai botar mais? Você vai botar aqui agora, ó. Letra F. Como nós... Ih, peraí, a tia esqueceu... A tia não pulou linha. É, lá, ó. A tia esqueceu. Isso que eu ia falar. É, já lembrei, já botei. Vamos lá, olha a linha aí. Quero saber... Quem sabe... Quem sabe escrever... Essa palavra... Na verdade, esta expressão aqui, ó. Quem sabe escrever... Bom dia. Vamos caprichar. É a última, tá? É só pra vocês mexerem no livro. É só pra vocês saberem o que que vocês precisam estudar. Bom dia, boa tarde, boa noite, good morning, good afternoon, good evening, good night. São as saudações. Que estão... Não, não. Só que a tia botou aqui. Na página 12. Tá lá... O tia não sei. Página 12. Tá lá na página 12. O menino levantando e a menina... O menino acordando na letra A, na caminha dele. O sol tá lá brilhando pela janela. E a mamãe tá dando bom dia pra ele. Na página 12. Não, tia. Tô falando a palavra que eu não sei. Ah, vai lá na página 12 que você vai ver. Pega o seu livro, abre na página 12, a imagem da letra A. Good morning. É isso aí mesmo. Enquanto vocês vão terminando, eu vou fazer a chamada aqui, tá? Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Oi. Subir? Onde você tá? Oi. Você tá onde? A letra A. Só falta o A. Assim, olha. Assim? A resposta? Então tá. Vai pra gente fazer a última. Isso. Então deixa eu fazer o seguinte então. Vamos responder logo como é bom dia em inglês? Aí eu deixo pra vocês terminarem. Do dimone. Ó, quero ver quem vai corrigir pra mim, hein? Do dimone. Tá certo o que a tia botou no quadro? Quero ver quem... Não? O que que tá errado ali? Ah, isso. Ah, o I. Não tem I. Isso aí. Essa letra I tá demais. Hã? E tia, eu acho que bota um pontinho de exclamação, porque tem aqui. É, pode até botar, tá? Se quiser, pode botar. Ó, agora a tia vai subir um pouquinho na letra A, mas gente, vamos adiantar. Ó, ok, pra vocês fazerem a correção. O good morning. Espera só, amiga, aqui, porque eu vou descer da letra A, aí eu já volto lá direto na letra F. Deixa a tia ver. Morning, olha aqui, peraí. Tô aqui, ó. Morning. Aqui você vai trocar, primeiro vem o N e depois vem o G. Tá? As duas últimas letras você troca. Vou subir, pode descer um pouquinho a letra A? Já corrigiu a letra A? Então vamos, a aula acabou. No banheiro? Você já fez o bom dia? Traz aqui pra tia ver, por favor. Mãe? Ali é que eu te amo. Deixa eu ver se tá certo. Tia, já acabei. Good. More. É, mas faz o seguinte pra tia, pega esse M, esse O, bota aqui do lado. Chega daqui e bota pra cá, por favor, tá? Chama, oi, mostra. Ótimo. Caprichado. Peraí, peraí, peraí. Faltou o U aqui, ó. Aqui a tia, aqui, ó. A, U. Bom dia. Aqui faltando um O. Ó, vou descer aqui da letra A, já deu tempo, hein? Pode. Ah lá, o bom dia já apareceu, hein? Que precisa corrigir. Rapidinho, a tia, quando acabar a chamada, vai se despedir. Vamos lá, Bernardo. Pessoal de casa, M. Ok, me ajuda, por favor. Dreno Aguiar. Dreno Aguiar. Tia, ele veio, mas não tá. Ele tá, ele veio, mas ele tá aí. Caiu? Davi. Ah, ele tá aí. Tá aí. Davi, obrigada. Davi. Presente. Ok. Éric. Éric. Gabriel Cardoso. Presente. Gabriela Correia. Isabela. Maria Luíza. Matheus. Presente. Miguel Oliveira. Miguel Pereira. Miguel Pereira. Não tá. Milena. Não tá. Milena tá. Nicole. Paulo Roberto. Paulo Roberto. Rafaela. Rafaela. Rafael. Rafael. Rafael, o teu irmão, Rafael Boaz. Valentina. Valentina. Presente, professora. Vitória. Tá aqui. Yasmin Sofia. 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 Ah, tá, Sofia. Ok, gente. Tia, pode me chamar pra eu falar a parte de Gabriela, professora Gabriela? A parte de quê? Da professora Rafael. Eu não entendi. Te chamar pra falar o quê? Ah, o seu nome. Ah, tá. É, pode falar. Foi, gente. Esqueci. Onde você tá, Nicole? Na D? Presente, professora Gabriela. Quem falou com a tia agora? Eu, tia. Peraí, peraí. Aqui a tia não tá vendo vocês. Porque eu tô com a folha do exercício. Ah, tá. Aberta. A tia não consegue ver o rostinho de vocês. Milena, que falou com a tia? Eu, tia. Valentina. Ah, Valentina. Não, Valentina. A tia ouviu você. Milena não tá aí mesmo, não, gente? Milena não tá aí, não? Ela tá aí, sim. Só não tá vendo a cara dela. É um rostinho. Aham. Aham. Ok. Nicole, vou ter que descer, hein? Você tá em que letra? Agora eu já falo na F. Na F? Ah, então já acabou, praticamente. Gente, olha só. Deixa a tia avisar pra vocês uma coisa. O pessoal de casa conseguiu fazer direitinho? Pessoal de casa. Ok. Deixa a tia lembrar uma coisa pra vocês. É pra estudar todo o vocabulário. Todas as palavrinhas. Ok? Isso aí. Até o dia 10, o dia da prova, vocês vão estar feras demais. Agora a tia vai fechar aqui, tá, Nicole? Vamos, Nicole. Você tá em que letra? E também? F? Ah, tá junto com o Nicole. Vamos, gente. Ó, a tia Amanda já tá querendo começar. Meninas da folhinha que esqueceram o caderno, não percam essa folhinha, tá? Não percam. Então, se quiser, até a semana que vem que eu colo no caderno de vocês. Posso, meninas? Ó, parabéns aos cadernos que eu vi. As letrinhas estão caprichadas, tá? Alguns tem que caprichar mais um pouquinho. Mas a gente vai melhorando, né? Posso, meninas? Ó, vou só letrar pra vocês, ó. G. Vamos só letrar pra elas. G. O. O. D. Separa. E vem o quê? M. O. R. O que você falou? T? D. É, D de dado, do Gude. É porque eu ouvi T. D. N. I. N. E. G. Foi, Nicole? Bom, gente. Tudo ok por aqui? Lembrando, é para estudar todo o material. Do livro, gente. Gente, não deixa de estudar, tá bom? Não deixa de estudar. Tudo que a gente revisou, as palavrinhas, ok? Não deixa, tá? Vamos lá. Pessoal, fiquem com Deus, tá bom? Uma boa semana pra você. Tchau, tchau. Bye, bye, Cléz. Uma boa semana pra você também. Pra vocês também. Bye, bye, Cléz.